Nosso repórter está ao vivo e vai trazer informações pra gente. O Edson Pontes está em frente à Colônia Penal. Edson, bom dia pra você. Bem-vindo no interior de Pernambuco, pra onde a Deolane foi. Ela não voltou pra Colônia Penal que ela estava. Ela foi pra esta cidade. Bom dia pra você, meu irmão. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. William, muito obrigado, viu? Bom dia pra você, bom dia pra todos que estão nos acompanhando. Nós estamos em frente à Colônia Penal Feminina de Buíque, no agreste do estado de Pernambuco, a quase 300 quilômetros da capital Recife. Como você bem disse, Deolane Bezerra não voltou para a Colônia Penal em que ela estava. E aí a Justiça entendeu que precisava manter a ordem pública. A gente vinha acompanhando a movimentação em frente à Colônia Penal do Recife, que fica bem no centro, praticamente, da cidade. Muitos fãs, apoiadores, passavam o dia e a noite em frente à Colônia Penal do Recife, inclusive soltando fogos e movimentando a rotina da unidade prisional. Como você bem contou, a Deolane Bezerra, ela descumpriu ali as medidas protocolares impostas a ela no momento em que ela saiu da Colônia Penal do Recife. Ontem, enquanto ela chegava no fórum para assinar o termo de compromisso com essas medidas protocolares, ela foi informada que a prisão domiciliar dela foi revogada. E ela não iria voltar para a Colônia do Recife. Ela passou a noite aqui. E eu trago alguns detalhes para vocês a respeito desse local aqui. Fica no interior do estado de Pernambuco, bem distante da capital. Nós estamos no município de Buique, no Agreste. E a Colônia Penal também fica distante do centro, aqui no município de Buique. Você nota que é uma estrutura muito diferente da do Recife. São muros altos, inclusive guarita com um monitoramento 24 horas, portões também fechados. Toda essa área que fica perto também da zona rural aqui do município. A gente vai mostrar para vocês que de um lado tem vegetação, do outro lado também tem vegetação. Toda essa área ontem à noite foi tomada de gente. A Deolane Bezerra chegou acompanhada em um comboio da Polícia Civil do estado de Pernambuco com o apoio da Polícia Militar. Ela passou por um complexo policial que fica na região metropolitana do Recife, fez o exame de corpo de delito no Recife e veio direto, sem parar, em nenhum outro local, aqui para a Colônia Penal de Buique. Inclusive, aqui, os policiais penais colocaram uma barricada, um cavalete, que agora foi colocado um pouco mais ao lado, por causa do movimento de profissionais que estão largando do plantão aqui na Colônia Penal. Mas esse cavalete foi colocado aqui, duas viaturas se posicionaram exatamente neste caminho para impedir que as pessoas tivessem acesso à parte de dentro da Colônia Penal Feminina de Buique. Esse local, William, ficou tomado de gente, apoiadores, seguidores e muitas pessoas também curiosas que acompanharam a movimentação, que acompanharam a nossa cobertura e vieram para cá para ver se conseguiriam conversar ou até mesmo ser notadas aí pela influenciadora Deolane Bezerra. Ela permanece presa, dessa vez em um... Ela permanece presa. ...mais de estrutura, um presídio que eu adianto para você, inclusive, super lotado. Existe uma lotação máxima aqui nesse presídio que já foi superada. William, permaneço aqui acompanhando a movimentação. Qualquer coisa, a gente volta contigo. Olha, o Gerson traz a informação e mostra exatamente o local, não fica no Agreste, é uma colônia penal. Havia dito, haviam dito que a colônia era perigosa, as presas estavam lá, mas não existe nenhum presídio que você possa dizer, olha, esse aqui é um presídio tranquilo. O presídio é sempre um local mais, vamos dizer, complicado, né? São muitas pessoas, cheio de regras. Então, não é um ambiente que não seja considerado... É um ambiente considerado hostil, na verdade. Por mais que você tenha aí as regras de segurança estabelecidas e os controles, etc., sempre é um local ali que as pessoas ficam no fio da navalha, né? Essa é a história de verdade. William, eu queria só fazer um comentário aqui que meu coração pede para fazer. Outro dia, meu pai faz 24 anos, no ano 2000, meu pai faleceu, mas um dia ele falou uma lição importante para mim. Ele falou assim, não importa onde você chegue na sua vida, lembre sempre, mantenha a humildade, porque a arrogância precede a ruína. E eu vejo esse caso da Deolane e eu lembro dessa frase. Ela não precisaria ter sido tão arrogante e nem as irmãs sendo também isso. É o passo interior da ruína.